Em nome, a mídia, a som, a loja do povo, a fábrica dos fãs Isso é Toque 10, falando de amor A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fora por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Sucesso, Mari Fernandes É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fora por você Tô preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Tô preparado pra trocar vida de fora por você Tô preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Te amar Oh, 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 oh É mais uma da fábrica Tá recente nosso fim Não tá sendo fácil tirar você de mim Quem esquece os seus aqui Por favor, não costa nada pra eu ver Minha saudade ainda segue em você Por consideração, espera eu te esquecer Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me repita Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me repita Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Por favor, não posta nada pra eu ver Minha saudade ainda segue em você Por consideração, espera eu te esquecer Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me repita Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me repita Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se for passar saindo, me bloqueia Me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me repita Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Só me afica na minha vida Tópico 10 Falando de amor Isso é a fábrica de sentimentos A pressão e o de amor Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra na você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra na você dá um jeito de ganhar a discussão Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra na você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra na você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que fico até sem mim Mas não fico sem você Em nome da MP Produções E você toca ideias pra tocar o seu coração Pra Jebacite É mais uma Da fábrica Ativa aí, ô Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Você com raiva de mim Mas não tirou sua razão E te peço perdão Achei por impulso e tô em desespero Já me xinguei, me brisquei Olhando no espelho De medo Perdoa seu nego Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Mas não tirou sua razão E te peço perdão Achei por impulso e tô em desespero Já me xinguei, me brisquei Olhando no espelho De medo Perdoa seu nego Perdoa seu nego Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Vai piorar e tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparece a de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contado novo No teu celular Se um mal intencionado Oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas se botarem pílho Te puxar bebida pra me esquecer de vez Recusa os olhos Recusa os beijos Respeita o teu ex Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Pra piorar e tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um beijo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contado novo No teu celular Se um mal intencionado Oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas se botarem pílho Te puxar bebida pra me esquecer de vez Recusa os olhos Recusa os beijos Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contado novo No teu celular Se um mal intencionado Oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas se botarem pílho Te puxar bebida pra me esquecer de vez Recusa os olhos Recusa os beijos Respeita o teu ex O nome dele é Médio Nilsson Para Médio Vizinho Produções Rodrigo Produções Para Iuri Rap Geração Para Médio Cavaco A Gilberto Foi no detalhe De briga em briga Quem vem falar Que foi falta de tentativas Não sou covarde Que isso é mentira Baixa essa voz Que erro de Baixarias Que isso é mentira Que isso é mentira Aproveita a raiva Ai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Não sou covarde Isso é mentira Baixa essa voz Que eu odeio Baixarias Tu indo embora E dança a vez Sem voltar Mas se quiser Me convencer A hora é Deixa baixar minha banda Deixa aí, deixa aí Pega esse ódio Essa fúria Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Pra me prender Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender E... 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 I... E... E... Indiscutivelmente eu tomei a decisão errada Tô tendo pesadeiros como aquela folha assinada Se eu espesse que a doer assim, assinaria na hora Não entendo como tinha tudo e joguei tudo fora Nosso carro tive que vender, rachar com ela Nossa casa o banco penhorou, tem que ter as parcelas Nosso término custou demais, eu achei que sentiria paz Mas tô sentindo falta dela, eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço favor, por favor revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço favor, por favor revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Nosso carro eu tive que vender, só pra rachar com ela Nossa casa o banco penhorou, nem que ter as parcelas Nosso término custou demais, eu achei que sentiria paz Eu tô sentindo falta dela, eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço favor, por favor revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço favor, por favor revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço favor, por favor revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei Não tava mentalmente bem, quando eu assinei Quando eu assinei O nome dele é o tirão e a pintada Bota a música nova aí, bota a música nova, Mona Nada pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana, seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Se afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas noitadas e farras erradas Já já colhi o peste, olho vermelho, você chorou o mês inteiro Já já copo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando né? Pega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Mas já tô lindo, peste, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Mas já copo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando né? Pega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Manda abração pra galera da M1600 É a melhor internet do Brasil MSI Fibras Música Nada pra ver na saudade Mas bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Se afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebi nas oitadas Joga, joga Viaja colírio, peste, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Mas já copo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando né? Pega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro Viaja colírio, peste, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Mas já copo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando né? Pega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Arroz, arroz, arroz Se a fábrica tem sentimentos Pra tocar no seu paredão e no seu coração Tinha Tá com saudade do gosto do beijo Sentir Sentir o teu corpo no meu Amor Amor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Exerc seeing Arruma Arruma gewondar Arruma a mala e vem se embora tormenta Pegue o Guanabara e vem pegue o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o teu corpo no meu Namora a distância Dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Eu disse, pega o Guanabara e vem 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 Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Ele não é um homem, ele é apenas um menino Bora, médio! Solidão, a gente aguenta, não há desprezo, não Deixa uma ferida, cicatriz no coração Estou cansado de fingir que está tudo bem Você diz que ama, não ama ninguém Sempre foi a dona da situação Vou dar a volta por cima e vou virar o jogo Arrancar o mal do peito e atirar no fogo Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais Você vai saber do que eu sou capaz Vou mudar de vida e começar de novo Um acostumado a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir seu coração Um vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante vou agir Pela razão Um acostumado a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir seu coração Quando a saudade invadir seu coração Chega em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu te quero pra mim Viajar no teu prazer No seu mar azul E reacender ainda mais Esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Arroça, arroça, arroça Deus que me perdoe Mas se eu consigo Era até melhor Já dá pra ver Que você não tá só Te assistindo Vou de mal a pior Sei que a gente tá terminado Mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto Não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando Pra ele ser só um amigo Ou algo passageiro Só não quero ver O amor da minha vida Pra qualquer sujeito Se me trocar Vai se arrepender Não vai achar Alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar Vai se arrepender Não vai achar Alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Eu tô rezando pra ele ser só um amigo Ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida Pra qualquer sujeito Se me trocar Se me trocar Vai se arrepender Não vai achar Alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar Vai se arrepender Não vai achar Alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar Vai se arrepender Se me trocar Não vai achar Alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê É, bebê É, bebê É, bebê Escuta aí, ó Essa é a fábrica dos sentimentos Tocando a ouvir A minha gente chegou ao ponto, ponto final Você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não me pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Tu não controla o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Oh amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Que meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta borrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade A ser Deixa embaixo da minha banda Deixa aí, deixa aí Não beijou Vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas E meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Pra tua caixa, soubindo pra chão Avisa que a fábrica tá ativa Já passou da hora de você ligar Eu tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Eu tô acompanhado com a solidão E no meu pensamento só cabe você Já que veio aqui eu quero te dizer E agora, beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora, beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz Só quebra meus caminhoneiros Viajar escutando a pressão mundial A melhor do mundo, pai Bora aí, ô E já passou da hora de você ligar Eu tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Eu tô acompanhado com a solidão E no meu pensamento só cabe você E já que veio aqui eu quero te Joga a baixinha, a bola, joga, joga, joga E agora, beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez E agora, beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz É, então É, então, é teu amor e a cachaça Já tu é ver, amor Será que foi só foi obra do destino Que juntou você e eu Foi um presente de Deus que te mandou Pra mudar nos quantos meses Quem me viu, quem me vê Não vai acreditar, vai duvidar Logo, eu que vivia na putaria Quem diria que ia se apaixonar É que o beijo dela Tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero caralzinho com ela Que a gente se completa Tipo taba e panela É que o beijo dela Tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero caralzinho com ela Que a gente se completa Tipo taba e panela Será que foi só foi obra do destino Que juntou você e eu Não sei Foi um presente de Deus que te mandou Pra mudar nos quantos meses Quem me viu, quem me vê Não vai acreditar, vai duvidar Logo, eu que vivia na putaria Quem diria que ia se apaixonar É que o beijo dela Tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero caralzinho com ela Que a gente se completa Tipo taba e panela É que o beijo dela Tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero caralzinho com ela Que a gente se completa Tipo taba e panela A gente se completa A gente se completa Mulher Ativa Arroz Arroz É mais um, é mais uma na fábrica Chegamos a ração, chifre no chão É, se não tem ouro Vivendo de expectativas Outra vez eu no seu fim Mas só de visita Você tá seguindo sua vida, né? Parabéns Tem outra pessoa Compatilando Na sua rotina Eu estou E eu E quem faz isso tá pensando a novo prazo Eu tô ferrado Bastaram coisas de bebê naquele quarto E quem faz isso tá pensando a novo prazo Sigo seguindo conformado E eu sigo sempre esperando Ele sair dos seus planos Enquanto estou Dois sorrinhos e um chorando Eu tô ferrado Compraram casa, carro, ônibus e naivado E quem faz isso tá pensando a novo prazo Sigo baixinho, 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 baixinho Eu tô ferrado Bastaram coisas de bebê naquele quarto E quem faz isso tá pensando a novo prazo Sigo seguindo conformado Repertório ao vivo Pra tomar cachaça, rochava e gelo a boca Com a pressão mundial Ativa aí, ó E eu tô aqui pra jogo A verdade, sinceridade, olho no olho Se tu quer me amar, eu vou te amar também Se tu quer me usar, eu vou te usar também Aqui é esloga aberto, ninguém é criança Vai ser só um love, eu sou um atrasa Tu quer entrar na minha vida Eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema 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 Eu sou no meu quarto Eu sou no meu quarto Eu vou te amar também Eu vou te amar também Se tu quer me usar, eu vou te usar também Aqui é esloga aberto, ninguém é criança Vai ser só um love, eu sou um atrasa Não vai ser só um atrasa Não vai ser só um atrasa Entra na minha vida Não vai ser só um atrasa Entra na minha vida Quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Entra na minha vida Eu sou no meu quarto Fala pra mim que tu pensa Quer ser amor, tu quer ser esquema Quer ser amor, tu quer ser esquema Mensagem apagada, em hora errada E me arrepende e te acordei Saudades não passam, não esperava E se vê-se aí, e quer saber o que apaguei Lembra nossas madrugadas, e gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri, e nega diz que inventei O treinador tem maquiada, não gosta dessa voz gravada Seus olhos eu salvei aqui, pra ouvir não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa-se, tá tarde, te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Mensagem apagada, em hora errada E me arrepende e te acordei Saudades não passam, não esperava Que estivesse aí, e quer saber o que apaguei Lembra nossas madrugadas, e gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri, e nega diz que inventei O treinador tem maquiada, não gosta dessa voz gravada Seus olhos eu salvei aqui, pra ouvir não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa-se, tá tarde, te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Mensagem apagada Você tá Tentando salivar Tentando salivar Tentando salivar Tentando salivar Tentando beijar outras boas Tentando salivar Tentando salivar Quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E automaticamente você me apagar Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apaga Cê tá sem opção E me deletar Fiz um beck up no teu sentimento De quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar que ainda tô A galera que tá tomando cachaça Memória vai deixar baixinho O povo vai cantar, deixa aí, deixa aí Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver deitar em outra cama Automaticamente cê me apaga Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apaga Cê tá sem opção E me deletar Tchau, 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 t Fertanejos do Arrocha 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 Vem aqui pra eu te explicar Que tudo for engano a tempestade vai passar Eu emprestei meu carro pra um amigo passear E ele não me disse que ele ia se encontrar Com a caçonete daquele bar Não tenho nada a ver se eles trouxeram de lá Aquele objeto pra me complicar Um dia ele vai me pagar Um sabonete de portão Foi a brincadeira de um amigo meu Não deixe isso abalar A nossa relação não, 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 não Um sabonete de portão Não pode ser o causador O meu amigo vacilou O meu amigo vacilou Falado de vaqueiro E o telefone pra contato 75-3622-1316 Meu parceiro Maior e Brandão Aquele abraço A luz A luz O porta-luvas no meu carro Um objeto identificado Um sabonete no papel dourado Sofri Sofri Por algo que eu nunca vi E essa dor que me maltrata Uma brincadeira sem graça Vem aqui pra eu te explicar Que tudo foi em cama A tempestade vai passar Eu emprestei meu carro Pra um amigo passear E ele não me disse Que ele iria se encontrar Com a garçonete daquele bar Não tenho nada a ver Se eles trouxeram de lá Aquele objeto pra me complicar Um dia ele vai me pagar Um sabonete de mortel Foi a brincadeira de um amigo meu Não deixe isso abalar A nossa relação Não, 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 não Um sabonete de mortel Não pode ser o causador O meu amigo vacilou O meu amigo vacilou Um sabonete de mortel Foi a brincadeira de um amigo meu Não deixe isso abalar A nossa relação Não, 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 não Um sabonete de mortel Não pode ser o causador O meu amigo vacilou O meu amigo vacilou O meu amigo vacilou Só quer pegar carona no fustinho do papai De pambar, de pambar, de pambar, ela não vai Só quer pegar carona no fustinho do papai O tempo está treto e já foi fora de modos Mas agora se vem na pia, porque meu fustinho é dona O namoradinho dela gosta de ficar reportado Com a gana do papai, só rura de pambar Um dia na palavra ele largou ela sozinha Me pedi uma carona, levei ela de fustinho Ela me demora, hoje eu fui logo dando trato E se ela esqueceu que eu gostei do papai De pambar, de pambar, de pambar, ela não vai Só quer pegar carona no fustinho do papai De pambar, de pambar, de pambar, ela não vai Só quer pegar carona no fustinho do papai Só quer pegar carona no fustinho do papai Só quer pegar carona no fustinho do papai O tempo está treto e já foi fora de modos Mas agora se vem na pia, porque meu fustinho é dona O namoradinho dela gosta de ficar reportado Com a gana do papai, só rura de pambar Um dia na palavra ele largou ela sozinha Me pedi uma carona, levei ela de fustinho Ela me demora, hoje eu fui logo dando trato E se ela esqueceu que eu gostei do pambar De pambar, de pambar, de pambar, de pambar, ela não vai Só quer pegar carona no fustinho do papai Só quer pegar carona no fustinho do papai Só quer pegar carona no fustinho do papai Gabriel Lima, machucando o seu coração Não vou mais amar você Vou tentar te esquecer Vou seguir o meu destino Já chorei igual menino Procurando por você Mas você não foi capaz De me dar o seu amor E hoje tudo acabou Te esqueci Te perdoei Hoje estou com alguém Eu estou feliz Mas eu não sei 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 Se você é feliz também Marcelo 6.net Marcelo 6.net Marcelo 6.net Já chorei Já chorei igual menino Já chorei igual menino Procurando por você Mas você não foi capaz De me dar o seu amor De me dar o seu amor E hoje tudo acabou Te esqueci Te esqueci Te perdoei Te esqueci Te perdoei Hoje estou com alguém Hoje estou com alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Mas eu não sei Se você é feliz também Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.